Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a nova atualização do Subway Surfers. Dessa vez a gente foi pra Berlim, essa cidade incrível, e o game agora voltou novamente com as músicas remixadas. Então, se liga aí que daqui a pouco a música vai fazer um remix pra vocês. Então se liga e vamos ver agora qual personagem e qual board veio nessa atualização pra gente. Chegamos aqui nos personagens, vamos voltando até chegar o personagem novo e a gente já compra ele justamente com a sua roupinha nova. Opa, agora veio a Nina. Ué, mano já tem uma personagem chamada Nina, mano? Vamos comprar. Eu tô em dúvida, cara, mas eu acho que já tem uma personagem chamada Nina. Desbloqueamos a Nina, ok. E vamos pegar aqui, nossa, olha que legal, mano. Ela tá com roupa em homenagem ao jogo do Cyberpunk, que vai sair aí. Tá parecendo também a personagem do Splatoon. Eu curti ela com essa roupinha aqui, mano. Da hora. E vamos ver o board. Vamos voltando aqui. Ah, aqui ó. Veio o Rockstar X Special de Berlim. Especial de Berlim. 50 mil. Beleza, bora. Da hora. Haha, moleque. Da hora, mano. Ficou bem legal aí esse board. Pô, tô feliz que eles deram o board novo. Deram o personagem nova. Deram roupa nova. Remixaram a música. Então agora, vamos olhar como que está a cidade. Bora jogar um pouco aqui no modo horizontal. Quem quiser, vou deixar o link embaixo na descrição com o app de como jogar o game na horizontal. E se acaso o meu colega já tiver passado pra mim o modo hack, eu passo pra vocês também aí. Deixo disponível o app hackeado pra vocês. É pra quem curte jogar o game mais pela zoeira mesmo. E não se importa em perder o seu save. Lembrando que o progresso, assim que eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou deixar disponível pra todo mundo baixar o meu progresso com todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes. Então, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal do Bob Max Brasil com seus amigos também. E acaso você queira entrar no nosso WhatsApp pra trocar ideia sobre esse game incrível que é o Subway Surfers, não deixe de entrar. Eu deixo também o meu número aí pra vocês, beleza? Ele tinha entrado recentemente a um modo de você fazer salvamento em nuvem, mas deve ter dado algum problema. E eles já retiraram isso do app. Eu acabei nem fazendo vídeo por conta que eu não sabia se ia dar certo ou não. E no caso, eles acabaram tirando e não deve ter dado certo por enquanto essa atualização do save em nuvem. Porém, é uma opção que foi disponível, apareceu no jogo, mas foi retirado. Pode ser que isso entre futuramente novamente esse mês, porém não entrou nessa atualização. Pensei que havia agora em Berlim, mas não entrou. Então, fica aí a dúvida. Será que eles vão colocar mesmo salvamento em nuvem? Será que não vão? Coloca aí embaixo nos comentários o que vocês acham. A opção já estava disponível, a opção funcionava. A gente usou ela, sei lá, uma semana no máximo. E eles retiraram essa opção do game de novo. Eu tô olhando aqui a cidade, não tô vendo nada assim de muito... Ah, novidade. Os trens parecem que estão mais renderizadinhos. Parece que o trem ficou diferente. Vamos andando mais um pouquinho aqui, a gente tá nos túneis. Mas eu não vi nada que se mexa aqui no cenário ainda, por enquanto. Vamos jogando aqui mais um pouco. Tentar fazer umas duas mil moedas. Opa! Olé! Vamos pegando por aqui. Ah, o pombo passando ali voando. Agora eu vi um detalhe. Jogar nesse modo horizontal é um pouco mais difícil, tá? Pra quem não tá acostumado. Eu já venho jogando assim há mais de um ano. E ainda não me adaptei 100% a jogar desse jeito. Vamos dar aquele pulo. E na sequência eu vou mostrar então... Nossa, que da hora que tá aqui em cima. Na sequência eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens, todas as roupas, todos os boards e todos os poderes. De 2012 até setembro de 2018. Então, fica mais um pouquinho com o gameplay e segura a emoção aí que vocês vão ver todos os personagens repaginados nessa nova atualização. Bora lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto